Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a radioterapia com essa pergunta aqui. A radioterapia causa algum tipo de dor ou algum efeito colateral no paciente? Como é feito e quanto tempo dura uma sessão de radioterapia em média? Quem responde para nós é o doutor Felipe. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde, Maíta. A radioterapia, a sessão de radioterapia é absolutamente indolor. Então o paciente não sente nenhuma dor enquanto está recebendo a dose de radiação. Mas dependendo do tratamento, dependendo da região que a gente trata do corpo do paciente, ela pode sim provocar alguns efeitos colaterais. Então, por exemplo, uma radioterapia na próstata pode gerar alguns sintomas urinários, pode gerar alguns sintomas digestivos. Uma radioterapia, isso porque a próstata está perto da bexiga e do reto. Uma radioterapia da mama, por exemplo, pode gerar alguns sintomas de pele, da mama, eventualmente algum desconforto mamário. Enfim, os efeitos colaterais da radioterapia, eles são dependentes da região do corpo que está se tratando. Mas a sessão de radioterapia em si, ela é completamente indolor. E em relação ao tempo de duração da sessão da radioterapia, o que a gente pode dizer é que, em média, uma sessão de radioterapia dura em torno de 15 minutos. Mas existem sessões um pouco mais demoradas, existem técnicas de radioterapia em que a sessão, ela é um pouquinho mais demorada, por volta de 20 a 30 minutos. Mas, no geral, uma sessão de radioterapia não passa de 10 a 15 minutos por sessão. Obrigada pela participação, doutor Felipe.